Bom, hoje pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao canal Rádio Insulano. Espero que esteja tudo em forma. Meus amigos, hoje decidi sair do trabalho. Vi dar aqui uma voltinha para ver se um gajo alivia do stress do trabalho, se um gajo descansa um bocadinho, vê aqui umas paisagens mais bonitas e passeia um bocadinho também. É pá, eu queria vos levar comigo. Que tal? Vamos dar uma voltinha para ver coisas diferentes? Vamos lá, malta. Não se esqueçam, se gostam do que veem, é pá, agradeço que vocês deixem um like no vídeo, partilhem o vídeo e subscrevam o canal. É imenso, apesar de não ser monetizado para já. É pá, mas ajuda imenso. Ajuda o YouTube a divulgar mais o meu vídeo, para a gente arranjar mais gente, mais comunidade. É pá, e tudo isso é bom para todos. Pessoal, vamos lá então. Vamos aqui com este solinho, que maravilha. Vamos aqui, vamos aqui, dar aqui, um vir à esquerda. É aqui para uma zona que eu gosto de vir de vez em quando. Uma zona surpreada. Aqui com umas vivendas todas bonitas. Pessoal, não se esqueçam. É pá, podem sempre comentar os vídeos. Se vocês acharem que algumas coisas não estão como vocês gostam, ou se gostavam de ver algumas coisas específicas no canal. É pá, não tenham problemas. Comentem, digam. É pá, vou tentar ir atrás dessas coisas. Vou tentar ler os vossos comentários. Responder aos vossos comentários. Estejam à vontade, meus amigos. É pá, isso sempre... Eu quero, além de criar um canal... Da minha resolução do canal ser um canal bom. Além de criar um canal bom. É pá, queria ver... Se a gente arranjava uma comunidade em condições. A comunidade de Motar, essa é uma comunidade boa. É pá, e queria ver se fazia parte... Mais integrando dessa comunidade e criar novas coisas. E só vou conseguir isso... Com a vossa ajuda. É pá, por isso não tenham problemas em comentar. Não tenham problemas em falar comigo. É pá. Qualquer coisa, também tenho um e-mail que vocês podem... Mandar... Mensagens para lá. Pai. Estou totalmente aberta para qualquer sugestão. Pai, sei que a nível de som ainda não estou a 100%. Mas estou à espera... Um microfone. Para ver se consigo... Melhorar ainda... Um bocadinho os vídeos. Vês? Olhem-me esta gordura. Isto é o... É o que eu gosto de ver. É onde eu gosto de ir. É onde eu gosto de ir. Passear aqui no meio. No meio da verdura. Estão bonitos. Pai, depois de um... Um dia cansativo de trabalho. Um dia com muito estresse. Com muitos clientes. Como eu vos disse no vídeo que falava sobre mim. Responsável do armazém que vende matérias de febre. Ah pá, e se todos os dias traz os desafios, todos os dias traz os stress novos, umas complicações novas. Pai, e depois do dia complicado, um dia mais difícil. Pai, gosto muito. Gosto daquele demasiado nótico. Ajuda-me a aliviar essa ansiedade do dia-a-dia. Que é para uma pessoa chegar em casa ao pé da mulher. Ah pá, e não vi com esse stress todo para cima da mulher. Nem nada disso. Sei que há muita gente que gosta de praticar desporto para aliviar as tensões. Ah pá, eu não. Eu tenho que ser mesmo, ir dar uma volta de mota. Ir passear. Ir apanhar um bocadinho de ar na cara. E ver estas paisagens. Estou muito boleiras. Muito relaxantes. O que é que vocês acham? Gosto-me destas paisagens, pessoal. Isto até dá gozo. Vou passar aqui nesta altura. Nesta altura do ano. Que ainda não está nem muito calor, nem frio. Está aqui na temperatura mesmo. Ideal. Muito bom. Vamos ver só longe a Serra do Cicó. Passar aqui no meio destas aldeias fossegadas. Onde não se passa nada. É mesmo o estilo de vida que eu apreci. Como eu vos disse, vivi 18 anos na Suíça. Em Geneve. Há muito movimento. Muito prazer. É um país muito bonito também. Mas muito movimento. O trânsito. E vir aqui para uma cidade muito pacata. Onde o pessoal é correr. Onde o gajo pode passear. Ocegadamente sem ninguém chatear. Onde o gajo pode relaxar. Descansar um bocado. É tudo. Do bom e do melhor. É tudo isso. eólicas é tão relaxante se eu não tivesse mais nada que fazer na vida ou se eu pudesse não fazer mais nada na vida passava os meus dias só a andar de moto é ir viajar fazer o andar de moto muitas minhas alegrias e claro ter uma uma Ducati como eu vos disse no vídeo anterior uma moto que eu também gosto imenso e estas paisagens este sossego e esta paz da alma e aí A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL Só pra desaldejo Vamos dar aqui uma praza na igreja Pessoal, isto é a Capela da Senhora de Balanha Aqui no cimo do Capela Vai já dar uma volta Deixa-me só vos mostrar aqui A paisagem Muxa da Rêch Muxa da Rêch Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.